Pessoal, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, vamos excluir essa tabela Bairros, porque eu já vou mostrar então a questão do autoincremento, tá ok? Aqui no postgreSQL, vocês vão ver que é bem mais fácil que lá no Firebird, por exemplo, tá ok? Então primeiro eu vou apagar essa minha tabela de Bairros, então DropTable Bairros, aliás é Bairro, né? É Bairro, tá? Vamos dar um Enter aqui, pronto, não existe mais. Se tu vier aqui no pgadmin, dá um refresh, veja que não tenho mais a minha tabela de Bairros. Então vamos criar agora, se vocês, deixa eu descer aqui, deixa eu ver onde é que nós criamos aqui o autoincremento, acho que foi aqui bem no finalzinho. Veja que aqui, autoincremento, né? No MySQL, então para a gente criar, a gente usou o autoincremento, tá certo? Na própria definição aqui, na hora que eu criei a minha tabela. No Firebird, eu tive que usar o Generator e Trigger, certo? Agora vocês vão ver, pessoal, como é fácil no PostgreSQL, tá certo? Deixa eu dar aqui um Ctrl-C, deixa eu vou botar aqui dentro, eu vou botar ela aqui dentro mesmo, tá? Vou botar aqui um Ctrl-V, vou botar aqui, como é que funciona isso aqui no PostgreSQL, certo? No PostgreSQL, certo? Vocês vão usar um tipo Serial. Olha só, pessoal, como é fácil. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um... Tá? Então eu vou botar aqui, autoincremento no PostgreSQL. Só para ficar bem fácil. Olha só, pessoal. Se eu fosse criar uma tabela chamada, então, clientes mesmo, tá ok? Como é que eu faria isso daqui? Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então a gente apaga esse autoincremento, pessoal. E no PostgreSQL, na definição do tipo, em vez de colocar Integer, você digita assim, Serial. Automaticamente, ele entende que é um tipo inteiro, certo? Automaticamente, ele entende que é um tipo autoincremento, tá ok? E aqui, primário aqui, normal, não muda nada. Até já vou aproveitar, vou botar já o Constraint aqui. Constraint... Ah, perdão. Vou botar aqui, ó. Constraint... Constraint e o nome. Vamos botar aqui, chave primária do bairro, certo? Então, aqui, através da Constraint, então, a gente já está, então, renomeando aqui, criando o nome para esta minha chave, tá ok? Então, pessoal, desta forma aqui, eu estou criando um banco de dados via SQL, normal, como os outros, que aqui, eu também poderia usar o Constraint, sem problema nenhum. Só que, então, aqui, para o código ser definido como tipo automático, como é uma coisa importante em todos os bancos, então, você já define ele como sendo um tipo serial, tá ok? Então, vamos vir aqui e vamos criar, então, uma tabela. Vamos criar a tabela de bairro mesmo, que é a mais curtinha. Então, create table bairro, certo? E aqui, a gente vai digitar, então, aqui, vamos criar, então, um by underline código, vai ser um tipo serial, tá ok? Vamos criar, também, um by nome, nome da cidade, que vai ser, então, este, um varchar, deixa eu descer aqui um pouquinho, este vai ser, então, um varchar de 30 para o bairro, tá ok? Vamos dar, então, aqui, um Constraint, o que eu quero construir, então, eu quero construir uma chave primária, vou dar o nome de chave primária para bairro, tá? Como é uma chave primária, então, primário aqui, e para qual campo? Qual campo vai ser minha chave primária? Vai ser, então, o by underline código, tá? Muito bem, terminamos aqui, vamos dar um Enter, vejam que ele está dizendo que foi criado, tá? Implicitamente, ele cria o índice também, olha aqui, ó, de forma implícita, porque a chave primária, ele, através da chave primária, eu sei também que ele vai ser uma chave, um índice, tá ok? Então, agora, eu vou, se você der um Select aqui, né? Opa, cria o bairro, então, está aqui criado perfeitamente. Se você vier aqui no teu PostGree, no teu PgAdmin, né? Você verá que nós temos aqui, ó, um Sequences, estão vendo aqui? By Code Sequences, tá certo? Isso aqui é criado internamente pelo banco de dados, ele que administra isso aqui, tá? Através desse serial, para facilitar a vida, então, dos analistas, dos desenvolvedores aí, e dos modeladores e bancos de dados. Então, seguinte, agora, vejam que se você vier aqui em Tables, nós temos aqui, onde é que está aqui? Tables, já aparece aqui o meu bairro, tá? Vamos subir aqui para que vocês possam, então, enxergar. Olha aqui, ó, então, Create Bairro, By Código Serial, certo? Tipo Serial, By Nome, Varchar, aqui, então, ele define como caractere Varian, e Constraint, Chave Primária, Primário Key. Isso aqui, então, ele insere automaticamente. Tu pode vir aqui, então, olhar algumas características dele, como, por exemplo, aqui, ó, as dependências, tá ok? Aqui, ó, eu tenho minha Chave Primária, tá certo? Chave Primária Bairro, que eu criei, renomeei, tá certo? E tenho a minha sequência, né, por que, por causa do serial que eu tinha definido, tá ok? Então, agora, pessoal, se vocês vierem aqui e inserirem, então, insert, int, opa, insert, int, bairro. Então, vamos simplesmente dizer para qual campo que é, o binome. O binome, tá? Eu vejo que eu não vou mais inserir o código, e vamos dar, então, o valor de centro, bairro centro, tá? Vamos dar um select aqui, vejam que eu já tenho o centro aqui, com o código 1, tá ok? Vamos inserir aqui mais um, então, bairro colorado, tá? Eu já tenho mais um, vamos inserir só mais um aqui, bairro, 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 luef, pronto. Tá aqui criado, ah, eu queria só mais um, que é o Valdir Lins, é um bairro que eu morei lá em Gurupi. Valdir Lins, muito bem, ó, aqui, ó, muito bem, tá aqui criado, né? Se você vier aqui no teu pg admin, né, pode vir aqui na instrução SQL, select, asterisco, from, bairro, e clicar nesse botãozinho aqui, vejo que está aparecendo aqui os bairros, e agora, tudo aquilo que você aprendeu via SQL, né, aqui, select, e não sei mais o que, e não sei, tudo aqui você poderá implementar agora. Agora, aqui no teu banco de dados postiguri SQL. Pessoal, show de bola isso aqui, fácil de se trabalhar, tá ok? Aproveitem esse banco de dados postiguri, pessoal, vocês tendo conhecimento aí com os principais bancos de dados, e principalmente de SQL, vocês, olha, podem ter um futuro garantido, tá? Então, é um profissional muito requisitado, muito valorizado, espero que vocês se lembrem disso. Espero que vocês se deem bem, e um de vocês que se der bem na vida aí, se lembra de mandar um presentinho no final do ano pra mim, alguma coisa, tá bom? Valeu, um abraço, até mais, tchau!